Fala galera, beleza? Aqui quem tá falando com vocês, ouvindo-se, hoje tô trazendo mais um vídeo aqui pro meu canal Hoje tô trazendo um vídeo aqui de Skyblock, Skyblock, né? Esse vai ser o primeiro episódio, ok? Não vai ter outras ilhas, eu vou ter que acrescentar minhas ilhas, minha ilha, na verdade, né? Depois, no segundo episódio, eu vou trazer outra ilha aqui que eu vou colocar pra cá, ok? Pra cá, pra cá, ok? Eu vou colocar essa ilha. E esse é o primeiro episódio. Basicamente, pra quem não sabe, Skyblock, o que é Skyblock? Skyblock é uma série em que você tem que sobreviver nessa ilha pequena aqui, Não, porque eu fiquei com preguiça de quebrar aquele bloco ali, então, deixa ali. Mas, ok. Voltando o que é basicamente Skyblock, a gente tá no céu, ok? Com essa ilha pequena, tem só uma madeira e alguns itens aqui dentro desse baú. Só, a gente vai ter que sobreviver com isso. Como é que a gente vai pegar pedra e tal, vocês vão ver, tem como fazer um gerador de cobblestone, né? Que é pedra, infinito, infinito. Sério mesmo, sem zoeira, é infinito. E, essa vai ser a série, ok? Basicamente. Então, bora logo pro vídeo. Então, bora começar aqui pegando um pouco de terra, né? Porque a primeira coisa que a gente sempre faz no Skyblock é pegar terra. Putz, começou a chover, eu odeio chover. Eu não gosto de chover. Começou a chover. Agora. Tá bom? Ai, eu odeio chover. Ai, meu Deus, tô com medo, tô com, eu fico com, com agonia de, eu fico com medo, assim, de cair aqui embaixo, morrer. Deixa eu ver se tá, deixa eu marcar meu spawn point aqui. Não, aqui não, aqui não. Aqui eu vou me horrorizar, vou ficar traumatizado pra minha vida, hein? Ok. É, bora colocar pra nascer aqui. Pronto, já. Bora pegar mais terra aqui. É, galera, essa série, eu vou, eu vou fazer ela, ok? Basicamente, não vai ser, só ela que vai ser de série, tá? Assim, você vai estar pensando, ah, Pikachu Gamer não, o Vinicius não queria muita série, não. Só, só essa mesmo, é só Miguel, só mentira mesmo. Mas não, galera, eu vou criar outras séries, ok? Onde a gente vai, por exemplo, não sei ainda, não pensei em nenhuma série, ok? Até agora, por enquanto vai ser só Minecraft, temporária, ok? Que depois eu vou criar outras séries, tá bom? E eu vou chamar amigos também pra jogar comigo e tal, ou seja, não vai ser só eu que vou jogar. Aqui vai ser outros amigos meus que eu tenho, ok? Parentes, meus, primos, primos e tal. A gente vai jogar. Ok, bora expandir nossa ilha pra cá, que a gente vai precisar bastante. Ai meu Deus, congelei. Gelei agora, gelei sem zoeira. Ah, não, 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 não. Coloca aqui. Nossa, o G é falando, como é que a gente vai subir? Deixa eu pegar aqui um bloco de terra. Colocar bem aqui. Pronto. Primeira coisa que a gente tem que basicamente fazer mesmo é pegar bastante terra pra gente fazer um gerador de cobblestone. Pra fazer não é tão difícil assim, tá galera? Eu vou ensinar agora, ok? Nesse vídeo de Minecraft, nessa série de Skyblock, né? Eu vou ensinar como é que se faz. Não gaste toda... Se você for fazer uma série de Skyblock, não gaste toda a terra que tem na sua ilha. Você vai precisar, ok? É... Pra fazer o gerador de cobblestone infinita. Ok? Então bora pegar bastante terra aqui, né? E quando eu pegar bastante terra, eu volto, tá galera? Ai, vai, caramba. Pronto galera, peguei bastante madeira, inclusive, né? Bastante. Seis madeiras. Ai, caramba. E agora eu vou ensinar como é que se faz o gerador de cobblestone, mas antes eu vou aqui fazer madeira. Meu Deus, cadê a madeira aqui? Ai, caramba. Pronto. Agora é assim que se faz, galera. Agora é assim que se faz, né galera? Primeiramente, você vai ter que expandir bastante sua ilha. Depois você vai ter que fazer assim. Um, dois, três blocos aqui. Ok? Assim é assim que você precisa fazer. Pode ser, eu vou precisar de bastante terra. Vou pegar mais terra aqui, né? Acho que umas oito, oito, oito terra já tá bom. Oito terra já tá bom. Ok. Feito isso, vocês colocam assim um bloco, não mais quebra, pra gente economizar. É, a gente tem que economizar terra, né? A gente vai precisar de muita terra. E quando eu falo muita mesmo, galera, é muita mesmo. Sério, sem joelha. Bora pegar aqui. Agora, ok. Feito, feito isso daqui, ó. Feito isso, aqui, ó. A gente coloca a áudio de água. Bem aqui ele vai cair. Ok? Bem aqui ele vai cair. Não vou tá muito escolhendo, não tô enxergendo quase nada. Galera, quando ficar de dia eu volto, ok? Pronto, galera, já ficou de dia. Demorou tempão aqui. Pra vocês, parece que não demorou muito, né? Mas demorou muito tempo aqui pra poder ficar de dia, ok? É, mas ok. Voltando ao nosso trabalho, a gente vai pegar, aqui, ó, como vocês já fizeram. Aqui, ó. Um, um, dois, três. No terceiro você quebra um bloco, coloca um bem aqui. Aí, coloca dois blocos aqui, ó. Um, dois, um. Aí vocês colocam três, é... Três blocos, ok? Assim, desse jeito. E... É isso. Pronto. Tá feito o nosso gerador de coboçom. Mas pra fazer ele antes... Nossa. Salvou. Salvei. Me salvei com essa... Mísera muda de cavalo. Não sei como. Mas ok. É... Vou plantar essa muda bem aqui. Pegar bastante terra aqui pra... A gente vai precisar expandir a ilha, né? Porque tá muito pequena essa ilha ainda, né? Porque... Também é bem no... No comecinho já tá bom também. Desse tamanho. Então, deixa eu logo expandir aqui a ilha. Pronto. Expandir. Agora... Não, pera aí. Aqui não. Aqui não ficou da hora, não. Bem melhor aqui, ó. Aí. O primeiro item... Pra não virar... É... Obsidian. Eu vou precisar... Pegar a lava. E a água. O primeiro... O primeiro item que a gente vai colocar é a... É a água. Se não me engano é a água. Depois que vem a lava. Se não der certo, galera... Meu Deus do céu. Eu não sei como que deu certo. Pera aí que tem que... Vou fazer uma picareta aqui pra me... Quebrar. Deixa eu fazer aqui uma corte. Meu Deus, eu não fiz quase nada. Isso. E... Opa. E um stick. Ok. Bora colocar bem aqui mesmo. E... Galera, o vídeo vai ficando por aqui. Por causa que... Eu não quero que o vídeo fique muito longe. Ok. Eu não quero que ele fique muito longe. Opa. Não quero que ele fique muito longe. Muito longo, na verdade, né. É... Já tem nove minutos de vídeo, ok. Então... Esse foi o vídeo, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe seu like, ok. É... E foi isso. Valeu. Falou. Tchau.